Então, gente, hoje é dia de reunião na escola da Mari, né Mari? É. E estamos indo lá pra reunião na escola dela. E é isso, gente. Chegamos aqui na escola da Mari. Agora... Olha lá, José. Olha aqui, José. Trouxe o José também pra conhecer. Bem aberto. Pegantinho, ó. Boa tarde, gente. A gente é líder de sala e agora a gente vai falar como foi o engajamento da sala. Quais são os componentes populares em que a turma demonstra maior facilidade no processo de aprendizagem? Aí a sala respondeu história, educação física, português e matemática. Quais são os possíveis motivos ou atitudes que contribuem para essa facilidade no processo de aprendizagem? A sala disse que foi a metodologia dos professores. Quais são os componentes curriculares em que a turma demonstra maior dificuldade no processo de aprendizagem? As matérias foram artes, geografia e língua estrangeira moderna. Como isso? Quais são as atividades e estratégias usadas pelos professores que mais contribuem para o aprendizado? A sala disse que os motivos foram muitas missões, a didática e a metodologia dos professores. Quais são as ações e comportamentos que a turma se compromete em desenvolver para auxiliar os professores a atuarem na melhoria de aprendizagem de cada estudante da turma? A sala se comprometeu a mostrar mais organização. Ah, não, desculpa. A sala disse que as atividades e estratégias são organização e experimentos práticos. Diante das metodologias, desenvolvimento e ações que favoreceram o aprendizado ao longo do bimédio coletivo, qual foi o professor destaque eleito pela turma? Andréia, Mônica, Paulo e Eloísa. Devido a organização e a turma. Quais são as ações e comportamentos que a turma se compromete em desenvolver para auxiliar os professores a atuarem na melhoria de aprendizagem de cada estudante da turma? A sala disse que se compromete a prestar mais atenção, realizar as atividades e fazer menos barulho. Que bom! Que bom! Aplausos Aplausos